E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Aí estamos nós para o primeiro comentário da semana. E eu quero, de saída, desejar a todos uma excelente semana. As coisas estão, pouco a pouco, entrando nos eixos. E eu espero que isso seja positivo para você, para toda a gente que passou tanto tempo aí de maneira forçada. Nós fomos forçados nos últimos 90 dias a engolir um sapo imenso que foi trazido para Manaus pela pandemia. Mas, hoje, eu quero contar uma historinha, principalmente para as pessoas que não moram em Manaus e, logicamente, por não morarem aqui, não sabem. Mas, o assunto é o seguinte. Minha gente, com frequência absurda. Deixa eu ver uma outra palavra que pode me ajudar a fazer com que vocês entendam bem. Com frequência que amedronta, dá medo em todo mundo. Aqui em Manaus, carretas carregadas. Aquelas carretas do tamanho de um bonde. Elas tombam na via pública, elas viram. Repentinamente, lá vão elas, aí viram. Isso durante, vejam bem, durante o movimento do trânsito. É um absurdo isso, aqui na cidade que fica no coração da Amazônia. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Mas, o que é isso? Olha, e, novamente, para quem não mora em Manaus. Porque, quem mora em Manaus, eu vou logo prevenindo vocês aí que me veem fora. É muito difícil, condutor no caótico trânsito de Manaus, o condutor de veículo, é muito difícil a gente encontrar um que ainda não tenha visto uma carreta tombada no meio da rua. É uma coisa que, infelizmente, parece que passou a fazer parte da rotina do trânsito manauara. Não sei como é aí na sua cidade, mas aqui é assim. Até porque, deixa eu falar uma coisa só para vocês. Tem uma área aqui da cidade, num bairro chamado Colônia Oliveira Machado, e, se você for no início da manhã ou no final da tarde, neste bairro, você vai ver filas intermináveis, enormes de carretas. Olha como tem carreta em Manaus. Aqui nós temos paredões de containers, mas paredão assim de, sem exagero, de mais de 50 metros de altura. Vocês acreditam nisso? Pois aqui em Manaus tem. E o que acontece? Esses containers são transportados pelo trânsito de Manaus, pelas ruas de Manaus. Geralmente, em horários de pico, eles não têm horário para fazer isso. Você encontra em qualquer horário. Dirigindo, você vai... As chances de você encontrar, se encontrar com uma carreta, são grandes. E tem mais. Como eu, eu acredito que a maioria dos condutores de veículos em Manaus entra em pânico, aquele estresse repentino, aquele medo, quando você é obrigado a ultrapassar ou é ultrapassado por uma carreta. E isso é sério, minha gente. Muito sério. Eu acho, infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que os anjos digam amém. Mas, primeira, a primeira leitura que eu faço é que os donos dessas empresas, ou os capatazes dessas empresas responsáveis pelo acondicionamento da mercadoria dentro dos containers, que ficam lá, em cima dessas carretas, eu acho que eles devem estar usando uma velha prática que é muito comum no interior do Amazonas. Eles dizem o seguinte, tem uma máxima para essa prática. Eles dizem, é com o balançar da carroça que as melancias se aprumam, se ajeitam. Entenderam? Botam um monte de melancia lá na carroça e o balançar da carroça ajeita tudo. Eu acho que eles devem fazer isso. O que funciona no interior sem causar nenhum problema, só pode ser estar colocando em risco a vida de muita gente aqui em Manaus, com essas carretas que vivem tombando. Existe um histórico que vocês podem pesquisar aí na internet, de tombamento de carretas em Manaus. Ah, toda vez que vira uma carreta, está lá, imprensa publica. E vocês vão encontrar muitos depoimentos. Sabe o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma autoridade renomada, uma autoridade que tem todas as propriedades para responder uma pergunta que não quer calar. Uma autoridade do trânsito, logicamente. Eu conversei com, está aqui, eu anotei direitinho o nome dele, um profissional gabaritado, é o Franklin Jana Pinto. Ele é vice-presidente do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e Gestão de Trânsito na cidade de Manaus. Ele é administrador com habilitação em economia, desculpa, em comércio exterior e gestor de trânsito na cidade de Manaus desde janeiro de 2017. Então o cara, como vemos, é capacitado para responder a pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte. Existe prenúncio de uma tragédia no trânsito envolvendo essas carretas que tombam com frequência nas ruas de Manaus? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir com atenção o que o Franklin Jana Pinto tem a dizer. Vamos lá. Sim, é o prenúncio de uma tragédia, esse acidente que aconteceu. Já foram vários acidentes com tomamento de carreta e de veículos pesados na área de transporte de cargas. Dessa vez houve apenas o dano material, mas já houveram fatalidades. As principais causas disso, geralmente, é o excesso de peso com as cargas e o mau acondicionamento. A carga não está bem presa, então conforme o veículo faz a curva para um lado ou para o outro, ou aceleração, frenagem, não precisa necessariamente estar em alta velocidade. Então essa carga se desloca e acaba causando o tombamento do veículo. Isso deveria ser feito já um controle no ato, na origem, no ponto de origem, no carregamento do veículo com a carga. Pela empresa responsável pela carga, quanto pela empresa transportadora. O motorista é responsável pelo veículo, então ele tem que estar de olho, não apenas na carga, mas também em condições de pneus, do veículo, do freio, de direção, enfim, são várias condições aí para poder gerar insegurança no trânsito, nesse caso principalmente. É feita uma fiscalização? Sim. Resolve? Não. Aí está o ponto. Não adianta a gente só fiscalizar e punir, porque tem essas condições aí iniciais do transporte, tem as condições de vias também, que algumas vezes não é culpa do motorista, pode ter óleo na pista, pode ter areia na pista, pode estar molhada a pista, enfim. Podem ter várias características aí que acabam causando um acidente. O ideal é que tenha, eu posso ter a parte também, o aparato tecnológico, fiscalização, eletrônica e tudo mais. Só que o que de fato vai resolver isso é com a educação de trânsito, nas gerações futuras, as pessoas com mais responsabilidade, mais atentas, respeitando principalmente porque trânsito, a gente quando fala em trânsito, estamos falando de vidas, não somos de números, isso tem que ficar bem claro, então a gente está falando do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos amigos, dos nossos vizinhos, são vidas, então tem que haver de fato muita responsabilidade, muito respeito com relação a isso. O que fazer? Educação, responsabilidade, fiscalização, punição, é um conjunto, é isso que tem que ser feito. Só assim vamos conseguir resolver essa situação. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Até mais. Vocês ouviram? Está vendo só? Pois é. Ainda bem. Ainda bem. E isso me acalenta um pouco. Que as autoridades não estão deixando passar batido essa questão. Vocês viram o que o Franklin falou. Agora, preocupa o início da fala dele, você viu? Sim, Humberto. É o prenúncio de uma tragédia. E para quem não sabe, o que ele quer dizer é o seguinte, é que é uma pedra que está para ser cantada. Uma pedra de tragédia que está para ser cantada no trânsito de Manaus. E eu espero que isso não aconteça. Eu não quero que isso aconteça. Ninguém quer que isso aconteça. E peço a Deus, peço a Deus, fervorosamente, que toque os corações, toque a responsabilidade desses empresários, desses capatazes, porque vocês já viram, o problema, ele inicia lá, quando eles estão embalando a mercadoria. Estão ajeitando, acondicionando a mercadoria dentro do container. É lá. O problema começa lá. Lá na origem. Quando eles estão, ok, traz a carreta, abre a carreta, mete a mercadoria dentro. Aí não amarram, não fazem como deve ser feito. E, ó, saem por aí na via pública colocando em risco a vida de tanta gente. Bem, eu me disperso dizendo o seguinte. Fica aqui a minha esperança, o meu desejo, o meu otimismo e a minha crença de que alguma coisa será feita. E que vocês, vocês aí, como eu estou fazendo aqui, isso aqui é porque eu estou fazendo uma cobrança. Eu estou cobrando que isso, que se faça alguma coisa sobre isso na cidade de Manaus. E se na sua cidade você tem uma situação dessa, faça isso também. Cobre, porque é dever das autoridades agir no sentido de evitar tragédias que, como disse o Franklin, tragédias que podem ser evitadas. No caso de Manaus, as carretas que tombam nas ruas com tanta frequência. Desejo a todos, mais uma vez, uma boa semana. E vamos ficar atentos, gente. Vamos denunciar, vamos ficar de olho nessa situação das carretas aqui em Manaus que trazem tantos perigos para as nossas vidas. Lembre-se, você às vezes não está dirigindo sozinho, você está com toda a tua família dentro do carro. Lembre-se disso. Ei, boa semana. Fé, foco e a crença de que tudo vai melhorar. Detalhe, use a sua máscara, né? A pandemia não acabou não, tá? Estão fechando bares aqui em Manaus porque estão desobedecendo o protocolo. A pandemia não passou, o Covid-19 ainda está aí fora. A Covid-19 ainda está aí fora e o coronavírus também. Ok, até a próxima. Te cuida.